Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sei que a gente tá nessa pressão pelo Campeonato Paranense, pra classificação Um momento muito ruim, Lazzarone não rendendo, os jogadores não tão rendendo Mas a gente não vai abandonar o time principal Que hoje é um dia muito importante também pra gente secar E vai ter live secando sim Vai ter live secando o meu gara A gente vai fazer a nossa fezinha, a gente vai fazer a nossa reza A gente vai fazer a nossa prece pro Alcas Pros deuses do Equador ajudarem a gente E a gente vai continuar abordando aqui a equipe principal Trazendo alguns pontos pro debate Trazendo elementos de jogadores que vêm se destacando Se a gente falou que não dá pra salvar quase nada do time de aspirantes Eu acho que do time principal ainda tem muita coisa pra gente abordar Pra gente trocar ideias E ao longo da live do jogo contra o Metropolitanos Eu vi um comentário que me instigou assim Que foi o seguinte Vitinho vai ser o novo Rony E eu fiquei pensando Cara Será mesmo? Porque o Rony era um baita construtor Era um cara que construía as jogadas muito bem Tinha a drible, tinha a arrancada Cruzava muito bem Passava muito bem E o Vitinho é um cara que vem crescendo muito nesse aspecto Vem crescendo Vem melhorando O Vitinho na entrelinha Joga muito mais do que o Vitinho aberto E o Rony se dava super bem aberto Então no final das contas Não vejo tantas semelhanças Mas se o Vitinho continuar crescendo Pode ser que elas existam mais aparentemente ainda Então não sei se faz sentido comparar O Vitinho com o Rony bonitinho Mas o Vitinho com o Rony rústico O Rony do Palmeiras O Rony finalizador O Rony último homem Faz total sentido E a gente vai trocar uma ideia sobre isso Porque é o seguinte Vou contextualizar um pouco A passagem do Rony no Palmeiras Até eles chegarem a centroavante Rony chega com o Luxemburgo No comando técnico Se eu não me engano Ainda não era o Adel Ferreira E o desempenho do Rony não era bom Errando lances bobo E sendo um jogador bem produtivo Para uma torcida que é muito exigente Acabou criando aquela piada do Rony Demorou a fazer o primeiro gol E tudo mais Até gerou algumas situações Do Luxemburgo Falar que o Atlético Era um time reativo E usava o Rony Para ser o cara de contra-ataque Então mostrando Desconhecimento muito grande Dos anos de sucesso do Atlético Só que chegou o Abel Ferreira E o Abel Ferreira Ele tem uma inteligência Vendo o jogo Muito grande Na seguinte situação Para o Abel Ele estuda o time do Palmeiras Baseado no adversário O jogo contra o Del Valle Foi exemplo disso Ele fechou todas as linhas De passe possível Pelo Del Valle Evitou que o Del Valle Tivesse o conforto Para tocar a bola E agredir o adversário Que ele costuma ter em Kilo Se a gente pegar Grêmio e Del Valle O jogo que acabou Tirando o Grêmio Da Libertadores Foi um jogo Que o Grêmio Tentou ir para o confronto direto E ofereceu linhas de passe Ofereceu momentos Que o Del Valle Conseguia agredir facilmente A equipe Então no final das contas Era uma situação assim Da gente parar Pensar e olhar E ver que Porra O Abel é um cara Muito inteligente E conseguiria tirar o melhor Dos seus jogadores E desde a temporada passada O Abel vem Flertando com essa situação De botar o Rony mais à frente E eu fui dar uma estudada O que o Abel fala disso O Abel fala o seguinte O Rony sempre teve Essas características E a gente só Conciliou Botar ele na posição O jogador certo Na posição certa E eu fui pensar Quais são essas características Do Rony O Rony é um cara de arrancada O Rony é um cara Que oferece jogo em profundidade O Rony é um cara Que oferece Mano a mano Com os zagueiros O Rony é um cara Que oferece Velocidade na disputa Jogo reativo Jogo propositivo Então se encaixa Em várias situações De jogo O que proporciona Uma possibilidade De Ele pode jogar sim Quando o Atlético Ou quando o Palmeiras For o time dominante Mas quando o Palmeiras For o time Que joga de maneira reativa Então você ter Esse cara de velocidade Na frente Te dá um conforto De uma adaptabilidade Muito maior Porque sei lá Imagina o Matheus Babi O Matheus Babi Num jogo reativo Não faz tanto sentido Porque não é um cara Tão veloz Não é um cara Que vai conseguir acompanhar Transições rápidas Sabe Já é um atacante De mais velocidade Já é um atacante Que apresenta Essa capacidade maior De jogar fora da área De transição De finalizar de fora Tem um conforto Muito maior E eu acho que o Vitinho É esse cara O Vitinho é um cara De mobilidade Não acho o Vitinho Um cara rápido Acho o Vitinho Um cara de muita movimentação Inteligência na movimentação Teve um lance No jogo contra o Metropolitano Que ele pegou a bola na ponta Começou a tabelar com o Abner Aí depois passou a tabelar com o Jadson Tocou pra trás E a que a zaga do Metropolitano Tirou Foi uma baita construção Do Vitinho Então essa capacidade De movimentação De atacar pequenos espaços De conseguir passar Onde poucos passam Eu acho que é um mérito Do cacete Do Vitinho Até mesmo Pra ser esse último ano Até mesmo Pra ter capacidade De entrar na área Numa tabela Ao mesmo ponto Que você sai da área Você tem capacidade De voltar pra área Então essa Essa é uma situação Acho que a gente Precisa falar também Que é um jogador Que se sente Muito mais confortável Finalizando Do que construindo Quando você bota O jogador Numa posição Pra extrair O melhor dele Você pensa Numa característica Que ele já faz Muito bem E o Vitinho É esse jogador Que tem uma finalização Magnífica É bizarro Como ele chuta bem Bizarro É a disparada Melhor Melhor Situação dele Assim De jogo Quando o Vitinho Corta pra dentro Bate Acho que não tem Não tem igual E é um mérito Ferrado dele E o Atlético Precisa muito Desse mérito No final das contas O Atlético É um time Que tem uma dificuldade Ofensiva O Atlético É um time Que hoje Vê seu camisa 9 Já vindo de um jejum No final da temporada Só marcando Um gol Nesse comecinho Sabe Então o Kaiser Tá abrindo o brecha Eu sei que o Atlético Pagou uma fortuna Pro Babi Eu acho que o Babi Em alguns momentos Pode ser importantíssimo Mas hoje Quem realmente Tá pedindo passagem É o Vitinho Como esse jogador De velocidade De movimentação Não de velocidade Mas esse jogador De movimentação Pra deslocar A defesa adversária A gente já mostrou A gente já mostrou Alguns sprints Aqui do próprio Vitinho Tentando Induzir a defesa Adversária A acompanhar ele Abrindo espaço Pra quem chega de trás E hoje Tanto Antônio Tanto Alto Olho Tanto o próprio Kaiser Já falaram Que existe uma orientação Pro último homem Pro atacante Ser um cara De mais movimentação Pra realmente Acabar abrindo espaço Então o contexto Da equipe Que busca esse homem De mais movimentação Que busca um cara Com as possibilidades Que o Vitinho oferece E a necessidade Da equipe Que tem dificuldade De marcar gols Cada vez torna Mais plausível E necessário Essa mudança De posição Do Vitinho De posição E de função Porque De verdade Agora dando uma opinião Minha Uma opinião Que eu tento trazer Desde a temporada Passada O Vitinho Fora da área Perde o Atlético Perde o Atlético Porque é um cara Que pode dar espaço Pra outro Personagem Que constrói Também quanto ele Um Canezinho Um Jajá Um Iago Um Carlos Eduardo Um Nicão Um Jackson O Atlético Tem esse jogador De construção E vem criando O Atlético Vem criando Questão É finalização Questão É execução É o que a gente Falou mais cedo Sobre planejamento E execução A execução Do Atlético No momento final Do jogo Que é a hora De bater pro gol É muito ruim É um time Que executa Muito mal E eu acho Que o melhor Remédio Pra melhorar Essa execução É dar Mais um jogador De construção Pra melhorar Ainda mais Uma criação Que eu não acho Tão falha E aproximar O Vitinho Do gol Pra gente Trazer mais Esse cheiro Do gol Botar perto Do gol O Nix Que realmente Finalize bem Realmente saiba Estar perto Do gol E que em alguns momentos Vai sair de uma zona Que ele não se dá Tão bem Que é construção De jogo Que é Que é Tá lá na ponta E receber a bola De costas Não Eu quero o Vitinho Recebendo a bola Em progressão A bola mais pronta Pra ele finalizar Então É isso que eu tento Provocar pra vocês Assim Da mesma maneira Que o Abel Tenta enxergar Necessidades Baseadas Nos adversários E vê o Rony Com uma capacidade De adaptabilidade Maior Eu vejo o Vitinho Com essa capacidade De se adaptar Aos adversários Mas se adaptar Às necessidades Do Atlético E às necessidades Do próprio jogador Porque às vezes A gente olha muito Pro coletivo E a gente acaba De olhar A gente para De olhar Pro individual E o individual Tá gritando Com a gente O começo De temporada Do Vitinho É muito bom Pensando até Numa possível Venda Mas também Pensando Nas necessidades Que o clube Tem hoje Então é isso Que eu tô Querendo provocar Vocês Vamos parar Vamos pensar Vamos tentar É mudar Um cenário Que não tá confortável Que é o cenário Ofensivo Do Atlético Hoje Sei lá O tradicional Nicão Canezinho Ou Nicão O Jadson Carlos Eduardo Casas Enfim As informações Que vêm sendo testadas Não vem dando Uma resposta E a partir do momento Que a gente não tem Uma resposta A gente tem que mudar Acho que o Iago Poderia ser testado Acho que o Vitinho Com o Camisa 9 O próprio Babi Em outro momento Se o Vitinho Não encaixar Mas hoje Entendo que o Kaiser Tá dando brecha E na frente Do Babi Eu testaria Esse Vitinho Mais próximo do gol Beleza? Tamo junto Tão aí Tchau